Pessoal boa tarde, mais uma gravação aqui do final da pescaria pessoal, olha o resultado aqui ó Olha os peixes, bacinha cheia viu, maravilha hoje, foi especial, sensacional a pescaria hoje viu Pessoal, e aqui eu encerro a minha nossa participação, mostrando para vocês aqui a conclusão né, da pescaria de hoje, dessa tarde Maravilhoso viu, bacinha aqui, panela tá, o panelão tá cheio viu E foi satisfatório viu, foi, o resultado foi bom, valeu a pena a tarde hoje viu É peixe aqui para amanhã, ter uma peixada aqui especial, sabe E aqui a gente aprecia viu, peixe de açude é o melhor peixe que tem viu Porque o peixe do, do, o tilápia, ele não é tão gostoso, tão saboroso como esse peixe né, aqui é o peixe caipira né Peixe do açude, pescado da hora Isso aqui é o, isso aqui é o fruto do nosso sertão Pois pessoal, uma, tudo de bom para vocês, felicidade para todos, se inscreve no nosso canal viu Contamos com a participação de vocês